Muito bem, nós vamos esperar você ir buscar umas bolinhas de pingue-pongue, umas vasilhas, duas mesinhas e dois macacos, como estes. Duvido que tenham, Dani. Estes são únicos. É verdade. Socorro! O próximo jogo é... Chapebola. Objetivo. Encestar a maior quantidade de bolinhas em uma vasilha. Dois representantes. Lançador. Apanhador. O lançador deve jogar as bolas em cima da mesa para quicar e encestar. Vence a equipe que mais bolas encestar em um minuto. Você conseguiu os dois macacos? Com certeza não. Acho que não. Mas se você tiver dois amigos, convide-os para jogar. Vamos começar? Vamos começar. E jameiros, partija! Legal. Começou o jogo. Aí, quase entrou. Vamos lá. Isso. Vamos lá, macaco. Vai. Quase. Vamos. Isso. Muito bom. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Agora vai. Ai. Bateu na trave. Agora vai. Vai, macaco. Isso. Quase. Passa raspando. Isso. Vamos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza. Vamos lá. Estão entrando. Aí, perfeito. Só faltam algumas. Isso aí. Aí, tá perfeito. Vamos lá, macaco. Vamos. Muito bem, macaco. Não se mexe tanto, se não vão cair as bolinhas, que eu já acertei. Agora vai. Ai, quase. Vamos lá. Ai, outra que bateu na trave. Ah, fiquei sem. Isso. Eu ainda tenho mais uma. Ah, perfeito. Perfeito. Deixa eu ver. Tempo, tempo. Vamos ver quantas nós temos aqui. E quantas nós temos. Ah, não acredito. Assim. Solta aí, macaco. Solta. Não. Vamos ver. Vamos contar. Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Olha, eu não acredito, viu? Não acredito. Bom, parabéns, Socorro. Você foi muito bem e os macacos também foram. É um jogo muito simples, com umas bolinhas de pingue-pongue, duas mesinhas. E dois amigos. Você pode passar um tempão se divertindo. E isso você faz numa festa do pijama. Uh! Pijama Pá. Ah, 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 ah. Pijama Pá. Ah, 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 ah. Party.